Êxodo capítulo 38, versículos, de 1 a 31, fez um altar de madeira de acássia para os holocaustos, com um metro e trinta e cinco centímetros de altura, era quadrado, com dois metros e vinte e cinco centímetros de cada lado, e fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu quatro argolas de bronze para sustentar as varas nos quatro cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acássia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas, nos dois lados do altar, para que o pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio. O lado sul tinha quarenta e cinco metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com vinte colunas e vinte bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também tinha quarenta e cinco metros de comprimento, com vinte colunas e vinte bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha vinte e dois metros e meio de largura, com dez colunas e dez bases, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha vinte e dois metros e meio de largura. Havia cortinas de seis metros e setenta e cinco centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com três colunas e três bases, e cortinas de seis metros e setenta e cinco centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com três colunas e três bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidos de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha nove metros de comprimento e, à semelhança das cortinas do pátio, tinha dois metros e vinte e cinco centímetros de altura, com quatro colunas e quatro bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava eram de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo, o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bisalel, filho de Uri, neto de Uri, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Auliabe, filho de Eizamaki, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de uma tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Fim do capítulo 38. Fim do capítulo 38.